Ao chegar no local, já tinha algumas pessoas que residem no prédio, que são profissionais da área da saúde, já tinham iniciado os primeiros socorros, a partir de então a equipe do Corpo Bombeiro já assumiu, já iniciou as manobras de suporte avançado, que é ventilação, intubação, medicamentos, e conseguiu realizar o transporte dessa criança ainda mantendo os sinais vitais até o hospital de referência, no caso o Hospital de Urgência de Goiânia, o Hugo, e infelizmente a gente teve a notícia, que a gente não queria, que no decorrer da noite infelizmente ela não resistiu e veio a óbito.